Bom dia, bom dia galera, estamos aqui em Vilaões, concluímos a carreteira austral ontem e ficamos neste hostel aqui, bem legal, bem aconchegante, o preço não tão barato, mas é aceitável, 12 mil pesos chilenos, 72 reais para um quarto compartilhado. Bom dia, galera, a situação aqui no Chile é a seguinte, como vocês viram nos vídeos aí, nós passamos por algumas blitz ontem, nas entradas das cidades, onde é anotado os nossos dados, para onde nós vamos, quanto tempo vamos ficar e basicamente é isso. O acesso aqui, aliás, você transitar está liberado, mas na Argentina as notícias que eu tenho não são boas. Um monte de amigos passando notícias que quem está entrando na Argentina está automaticamente ficando de quarentena. 14 dias aí, sem se locomover, para ver se aparecem os sintomas do coronavírus. Hoje é terça-feira, eu vou fazer fronteira com a Argentina amanhã, pelo passo Chile-Tico. Então, ao certo eu não sei qual é a real situação, porque cada um fala uma coisa, cada um repassa uma notícia que recebe no seu grupo no seu grupo de WhatsApp, Facebook, então meio que estamos às cegas. Um dos objetivos dessa moto-expedição já foi cumprido, que era percorrer toda a carretera austral e está faltando chegar no Ushuaia. Então, em virtude de todos esses problemas relacionados ao vírus, eu não sei se vou seguir para Ushuaia, porque onde eu moro também o pessoal está desesperado em Guarulhos, aulas suspensas como em a maioria dos lugares no Brasil. Então, é assim, eu sinto que minha família precisa que eu chegue em casa logo, para estar junto com eles e dar o apoio no que seja necessário. Então, em virtude disso, eu acredito que a moto-expedição-carreteira austral Ushuaia apenas será moto-expedição-carreteira austral. Já foram 11 quilômetros, galera, só faltam mais 90 derripios. Temos 2 horas e 30 para chegar na balsa. Temos 2 horas e 3 horas e 30 para chegar no hipsters. E aí 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 E aí